Olá pessoal, beleza? Hoje vou fazer um delicioso bolo de fubá cremoso. Para esta receita irei utilizar, 3 xícaras de chá de leite, 4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de chá de açúcar, 50 gramas de queijo ralado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 xícara e meia de fubá. Bata tudo no liquidificador. 3 colheres de sopa de茶, 2 colheres trigo, 1 xícaras de espalho, 2 xícaras de fubá creme. Thubá, Adolescente uma colher de sopa de fermento em pó. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Leve ao forno na temperatura de 180 graus até dourar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada por assistir! Até a próxima! Até a próxima! E aí